Olha, se tem uma coisa que eu aprendi com a minha cirurgia e com o que eu passei, é que eu não vou ficar me odiando mais, as minhas características, mesmo que eu mesma não gosto, eu não vou ficar mais me odiando e tentando mudar e fazendo mundos e fundos e me submetendo a cada coisa pra poder mudar o que os outros ficam falando de mim, porque não vale a pena. Eu passei por tudo isso, tentando mudar algo que incomodava o mundo demais, como se fosse a pior coisa do mundo ser gorda. Então, agora... Ai, eu tô foda-se, gente. O único lugar que eu tenho pra guardar coisas é aqui nos meus peitos. Cabe um batom. Cadê? Tá mostrando, né? Cabe um batom. Cabe uma pilha. Não cabe só uma pilha. Cabe até mais quatro pilhas. Cabe o que mais? Cabe um mouse, KDA, Logitech. Ai, gente, eu não vou continuar botando coisa aqui no meu peito, porque se eu for ficar botando, eu vou ficar até amanhã, né? Eu sei os fartos da mãe. É muita coisa que vai caber, né? Peito pequeno? É, perto da sua barriga é pequeno mesmo, viu? Barrigudo. Vem, junta aqui. Não, isso aqui dá sentido pra todo mundo. Aí, dança aí, Sabrina, já que a gente tá parada. Ó, eu vou estar aqui, mas... Aalto é séria, a dança! Pulé! Dançou, pô, bora. Ai, ai, ai! Atirar nos barrils, não pavar do tom em cima da gente, hein? Pelo produto. Passa um braçal de barril, menina Tira no barril A mira tá em ti Opa Isso aí é marmelado, hein Marmelado Opa, mas o meu dedinho é mais rápido Eita Eita Oi Eita Gente, o que é isso que tá acontecendo? Eita Eita Eu não quero sair, não A pão tá explodindo ali Tá bem quietinha Ah, não Ah, eu não tô Peraí Ah, eu vou me ligar A palavra bicho Em português A homenagem Pra vocês Minhas filas A palavra bicho em português Lusitano Significa... É viado É fila O quê? Não tem viado? É fila mesmo? É fila, eu acho que é fila Eu não sei Aquela bicha É pegar aquela fila É verdade, mano Aaaaaaah 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 Pegar aquela bicha Não entendi O que é isso? A cor que ele... É a bandeira gay? É a bandeira gay Aaaaaah Peraí Bandeira gay Ah, gente Mas tem um rosa, né? É, lembra um pouco, né? Por causa dessas três meninas Por causa do rosa, sim Eu acho que o rosa Eles botaram o rosa aqui Pra colocar assim O rosa não tá na bandeira Rosa não tá na bandeira Mas é cor de viado Viado Adora o rosa Então eu acho que eles botaram Pra poder disfarçar Pra China, sabe? Pra não pegar Talvez se... Olha Se alguém da China Tivesse assistido minha live Vai catar Tirar a viadagem Pra China aceitar Mas ao mesmo tempo Botaram outra viadagem Cobrir a viadagem Com viadice É mais ou menos isso Mas é real, ó Parece bastante Lembra bastante A bandeira dos gays Sabendo que gay tinha bandeira Não merecia, né? Sabrina, meu namorado Tá enchendo o saco Mandando desligar a live Porque ele quer dormir Dá um feixe nele, por favor Vai tomar no seu cu Viu, namorado do Gabriel Marcio? Vai se fuder Meu amor Você quer dormir? Vai dormir em outro lugar Os incomodados que se mudem Os incomodados que se mudem É uma madrugada de sábado Pra domingo Se o gay Ele não pode ter um entretenimento Não pode ter uma distração Se isso for crime Que prendam Tá? Milagre é um Que prendam o Gabriel Marcio Se for crime Assistir a Sabre Noca de madrugada Que prendam ele Vai se fuder Compre o hormônio de homem Porque Agora Porque ele não aceita Vou comprar, Gustavo Vou comprar e vou te recomendar O médico que me receitar o hormônio Que você me tá precisando Porque você é homem Parece uma mulherzinha Um viado Toda feminada Vai tomar um testosterona Seu filha da puta Pra ver se você cria uma barba Direita nessa tua cara Essa barba toda falhada Meu amor Você não serve nem pra ter testosterona no corpo A barba toda falhada Do teu cagado Não faz nem seu papel de homem Na sociedade, meu amor Se manca Vai criar um maxilar mais definido Parece uma mulherzinha Um rosto redondo Você é ridículo Eu, hein Não tenho nem um bigode Um nada Deus me livre, gente É incrível como que vocês estragam A gente Miga A gente Como eu e a Demi Morrendo de vontade de jogar o jogo Eu não tô mesmo E vocês conseguem estragar A experiência do jogo É realmente fazer live Quando você quer jogar um jogo E você realmente quer jogar um jogo Streamar esse jogo É o passe livre que você tem Pra você acabar com a sua experiência Vocês são muito chatas Sua filha da puta Do caralho Sua nojenta Se eu pudesse Pegava um taco Desse tamanho Dava na cabeça de vocês Eu matava vocês Não uma paulada só De tanto hoje Tanto raio Eu matava a cabeça de vocês Ela tá brincando Ela tá brincando É porque é a gentileza de amar Ah, mas não Ela vai jogar com a A Bazuca Infinita Não, não, não Ela tem que Ela tem que Ela tem que Demônio Ela tem que De branco De porta Foi pra janela Quem vai pagar o almoço Da Dani de amanhã Agora Sabre noca A viola aqui A viola meteu Dani, você não sabe Eu fui na cozinha Agora o João Tava lá na lavanderia Com a gata no colo Olhando pra janela Só que ele tá todo de branco E tava de costas Aí eu vi Tomei um susto Achei que era um espírito Aí eu me assustei Gritei Ele se assustou E gritou A gata saiu Pulando do colo dele Arranhou ele todinho Ai, eu tô até Ai Ai, eu tô até Assim Ai, eu tô até Assim, ai, eu tô muito livre Eu tô aqui Por aqui, por aqui Vem, Sabrina Vem pra cá, vem pra cá Vem, vem, vem Vem, vem Gente, espera Alguém me ajuda Eu tô chegando E aí, com o padre Vanessa Oi, por aqui Mas tá liso Vocês vão morrer Matar dentro O quê? Que mentira Eu mutei pra rir Mulher, eu mutei pra rir E ele me pegou Mesmo assim, pô O que é isso? Eu tô meio vista Me salva Não, não, não Ele tá me salquinhando Que nem um cão Meu Deus Ele tava de cima da varanda Só me olhando parado Sem se mexer um segundo Meu Deus Que susto Gente, ele tava ali Nossa, ele serviu o stalker Totalmente Depois dessa, viu? O que é isso aqui? Não era isso Eu queria É o tampão de olho O que é isso aqui Eu quero Eu já aprendi É embaçador Meu Deus Gente, eu não quero mais Sua filha da puta Sua filha da puta Você falou que era aranha Não aranhona Não aranhona Que susto do caralho Você falou que era aranha Não aranhona Olha o tamanho dessa Você falou que era aranha de banheiro Eu cheguei aqui E era caranguejeira A madeira Você, papi Bora, 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 bora Vem aqui A Lulu tá aqui Eu toco Vem, vem Passa Flash pra dar o shield Minion Minion Ah, eu tava 6x0 Agora que eu vi que ótimo Pera, pera, pera Shields Penta Penta Jogando a primeira vez De catadinho Na vida Não aceitei Vem, vem Vem 110 do negócio de brim Matou, cara Vem 110 do Phoenix aí atrás Vem 110 do Phoenix aí atrás Vem 110 do Phoenix aí atrás Janela, janela, janela 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 Vamos pra cada lado Tem ult, abre logo Tem ult, vai, pro parra Garantir Fica na ulti com ela 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 né vem cá vem cá eu vi o papagaio ele foi lá e vai joga logo meu Deus que tiro que eu dei gente vocês viram esse tira o bafo calma pera o meu bafo eu tenho a minha filha tem a desgraça inteira aqui também é no 76 amigo tá os dois lá eu acho que já tá bomba e tem um toro ainda e a boneca é fraca né acabou minha filha pra eles nossa clipe a família agora a mãe jogou oi 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 spirits a ferita deserta aí amiga que sim Boa! Se você não dá isso, não ganha o round. Jogou muito, Queenie. Estou em chamas. Não recomendo permanecer no meu caminho. A nossa arma não cura, Vanessa. Vai salvar a bunda. Não vai salvar a bunda, não sou eu. Não vai. Acho que vai ter um jeito de salvar ele, não é possível. Que susto, a mulher tudo no meio do nada. Que isso, caiu! Meio... Coita! Ai, tadinho. Caiu, dona de maduro, mulher. Nivel, bicho, tá bom, bicho. Ela me aceitou como mamãe também. Que linda! Que linda, irei engajar a minha filha. Vem cá, vou mandar um pouco com elas pra ver. Vamo, vem. Vem. Sabrina, vem aqui agora, vê isso. Mas a minha arara vai ficar sozinha. Dá TP em mim. Ela dá TP junto. Tem uma planta carnívora na minha frente. Bem grandona, cabocona de fora. Ai, que linda! Ai! Comeu! 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 Vem, seu canalha! Comeu a minha arara, filha da puta! Agora ela vai morrer. Eu não sabia, eu não sabia. Ai, tu vai me pagar. Tu vai me pagar. Tu vai me pagar, sua vagabunda. Tu vai me pagar. Eu não sabia. Não sabia. Gente, como ele é assim. Corte o fio se a bomba tem duas ou mais filhas. Alô? Sabrina? Não tô escutando. Tá fazendo um barulho muito estranho. Não... Não tô escutando, tá? Tá fazendo um barulho muito estranho. Alô? Será que é minha internet? Ih, minha internet tá caindo. Alô? Bora, gente Eu vou perder Festa das Estrelas Já vou ter que fechar a live agora Eu não aceito Ó, 25 segundos Perdeu uma Festa das Estrelas Nossa, já vamos perder Desliga a live Nossa, já tô com o botão aqui 85%, gente Como assim, família? Eu não aceito Eu não aceito Tchau, gente Obrigada pela live, viu? Vai tomar no cu todo mundo Nessa porra aqui, viu? É 50 dólares que eu perdi Então vocês sabem quanto vale 50 dólares? É mais de 500 reais Já louco Estrou a cidade mental Achou que era um... Pipoquinha, filha da puta Que susto Que que é isso, cara? A minha gata pulou aqui na cadeira Do nada E meteu o azul em mim Você quer me matar de susto aqui, cara Foda-se Minha, a minha gata pulou aqui na cadeira A minha gata pulou aqui na cadeira Que? É sério? Juro, juro, juro Ah, agora ela vai morrer Tá vivo? Tá vivo? Tá vivo aqui, ó Morre aqui, ó Ai 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 Sua tua na puta Pera, pera Que o povo é maquiado Vai me matar Sua diversidade Que você tem que ficar indo lá fora Sua filha da puta Deixa eu botar você no seu lugar De novo E é, mulher? Meu, eu falei Vocês viram isso? Eu parou de fazer carinho Ela pegou e me puxou Parou por quê, vagabunda? Foi basicamente isso que ela fez Vocês chegaram assim Deu pra ver aí na câmera? Eu tenho certeza que a puta me ama Sabe por quê? Porque quando eu tô falando com ela Ela presta tanta atenção No que eu tô falando com ela Ela sempre fica assim Me olhando Ela fica bem concentrada Ela fica sempre tão concentrada No que a mamãe tá falando Essa minha mãe Ela olha e pensa O que essa louca tá falando Essa beijinha da mamãe É a coisa que a mamãe mais ama Ela gosta de um colinho assim Ela gosta de um colinho assim, ó O colinho que ela gosta É a colinha assim, ó Ela gosta de um colinho assim Que nem bebecinha Essa mãe Ela gosta de um colinho Que nem bebecinha da mamãe E daí ela se aconselha No colinho da mamãe, né Meu amor Ela gosta de um colinho assim Ela é que nem a criança Ela é que nem a Cife da Brunete Acho que ela acha que ela é gente Porque ela gosta De que eu pegue ela no colinho Desse jeito, gente Que eu tô pegando, ó Que nem bebê, ó Aqui, ó Igualzinho Depois eu tenho que trabalhar Os outros dias Eu tenho direitos trabalhistas, né Com cada bed forte Vou sair e tomar um corote Pra te esquecer Pra te esquecer Sei que você não merece Pega o beque e me esquece Eu não vou mais sofrer Eu não vou mais sofrer Amor, me solta Eu vou beber Eu amo o corote Eu amo o corote Mona, troca esse filtro aí Da sacan É filtro Truma aqui, você quer dizer? Também Pra mim, você tirava tudo Até a roupa Eita É porque Se você deixar o quarto aparecendo Às vezes as gatas passam atrás A bruma é de suporte Então eu vou de... Eu vou de que? Eu vou de mid de Oriana Tirei Tirei mesmo Tá feliz? Ai, que susto Apareceu o bicho do lado aqui No filtro Não tava aqui antes Tava, gente Meu cenário é real É a PLG? É real, né, amor? Me montei Aceita Na verdade, não é real, gente Não é real Como assim? Você precisa avisar que não é real? Não tô entendendo Não é real Porque a verdade Que o que tá atrás de mim, gente Vocês não vão nem acreditar De onde que eu tô fazendo live Da praia Eu não tô entendendo Pois o senhor está comigo Ai, pra ver se você apareceu ali também de Michael Ficou doido Amiga Dá um beijinho aqui, Michael A gente desmejou o Michael A gente desmejou o Michael Mas a Demi já sabia que deslizava Porque ela fez uma curva ali Que já sabia Isso sim Demi, eu não tenho inveja de você Parabéns Você fez o que merece Eu também, Demi Eu também Parabéns, Demi Parabéns Parabéns Você merece Você merece E ponto que não Vamos brincar Vamos brincar um pouco Demi, eu te amo Demi, você jogou muito Ela não mereceu Mãe, essa Sabrina é muito mentirosa Por que, gata? O que você está falando aí De mim para a Demucha Não estou falando nada, gata Não estou falando nada, querida Ela me contou Você falou para essa Brinda E ela me contou Não, senhora, querida Não, senhora, querida Eu não falei nada Eu não falei nada, não, querida Eu falei a pena da verdade, gata Eu falei a pena da verdade Você falou para mim Que queria eliminar a Demucha Eu falei que não queria Voltar na Demucha E aí, querida? E agora Eu falei a verdade Tchau, beijo, gata Para você aprender a ter caráter, querida O peixe morre pela boca E as máscaras caíram, querida E as máscaras caíram, querida Você queria tirar a Demucha Mas vai tirar aquela Do meu time, querida Gata A Sossô me contou Que você me traiu Eu vou voltar Eu vou voltar São bicho Ah, quem nunca, tudo Nunca vem nada Você que se viu como fazer Contra a Demucha, querida E agora você pagou ela Você vinha também Seu cu, sua lixo Meu pé Se manca O meu pé O meu pé 37 Vai ter um pé acabado Ah, se manca, gata Eu, hein Cascando Esse teu pé Que parece uma prancha de surf Que tá acabado O pé 45 Pé de criança Por causa do 25 Acorda pra tua vida 25 Acorda pra tua vida você Vai, gata Esse teu pé aí Parece que vai estar de pé de pato Se manca O pé da Sabrina Nunca viu nenhum esmalte na vida Nunca viu uma manicure na vida É o pé do... E o seu nunca viu um alicate, né, gata As unhas do vé do caixão, gata Tá fazendo já virando pra baixo Vai, Juliette Vai, gata Juliette Arrombada Coisa branca Horripilante Vai, sua ridícula Nojenta E você, querida Olha pra você Sua horrível Parece que você encaixou Uma gata Você fez a harmonização facial E deu errado Você aumentou o maxilar Você pareceu um homem, gata Se manca, ridícula Horrorosa Você tá usando calça leg de academia Junto com moletom Muito feia Abrega com a foda, querida Tu é toda natural Tu é toda natural Olha a coisa Mega Mega Olha isso Mega Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha seu lente Olha seu lente Ah, tá aí o seu Ah, você é a mão de mim montada Tu é toda montada Você é toda montada Olha que coisa esquisita Olha pra ti Musa da CPI Musa de CPI É nojeita e baixa Musa de CPI, ó Meu, hein, linda Você tá horrível O que esse mundo de corporei Você é o mundo de mariposa Você tá fedendo a merda Por isso que elas posaram em você, gata Isso é um monte de mosquito Um monte de mosca varejeira Vai, sua ridícula Não quero palhaça, eu sou bioma Só foi a Amanda chegar aqui Tá abrindo depois dessa música Acho que é pra você ir, Amanda Então Vai, agora é muito chato Vai, cala a boca, vai Cala a boca Ah, puta que pariu A gente tava aqui Numa perseguição A gente tava aqui Numa perseguição implacável, gata Vai, vai se fuder Vai pra puta que pariu Vai pra puta que pariu Vai pra merda Vai se fuder Vai pro diabo que te carrega Isso é um ridículo Nojento Seu porco Vai tomar no seu cu Vai, viadinho do caralho Desgraçado dos infernos Vai pra puta que te pariu, gata A gente tá aqui trabalhando A gente não tá aqui dando cu, não A gente não tá aqui pra dar o cu, não Acho que vai trabalhar pra postar o vídeo no YouTube Depois que eu tô doente Do que o inferno Ah, vai pra puta que pariu Vai, se fuder Ridículo Carregado Ah, vai, merda Vai, seu lixo Ah, vai se fuder Sabe o que eu acho que eu sou meio sapatão? Não é sapatão, você é viado Deixa eu ser imbecil Querida Não, aí eu virei trans, gata Eu sou trans E agora eu sou sapatona Ah, dá um tempo, minha filha Você querendo falar Querendo ditar Até o meu gênero agora Minha orientação sexual Você tem que ver na sua cara, não Olha pra sua tua cara Sua tua barba serrada Esse seu maxilar Que você tem quadradíssimo, meu amor Eu, hein Você parece o queixo rubro, gata Se banca, meu amor Mas eu vou atrás Você parece o super-homem Super-homem dos quadrinhos, gata Se banca Vai Você não inventa de querer ser O que você não tem talento pra ser, querida Pra ser mulher Eu sou uma mulher belíssima Tem que ser talento Tem que nascer com a prece Nem você de salto Você sabe andar, querida Meu, hein, querida Olha aqui pra mim, ó O peito tem que estar explodindo A maquiagem tem que estar Porra, dá um tempo, filha Dá Ó, Demi, olha aqui A Sabrina não quer deixar eu ser trans e lésbica Não sei, ela tá falando que eu não posso Coisa que você não tem um peito Se você quer ser um trans Mas na verdade você não tem um peito Não tem um preco O trans, não, gata Os meus pronomes vão estar Vamos estar acreditando os meus pronomes Ela, dela Vai ser bem que eu sei que vocês gostam Pode reportar aqui o Xander Pera, cadê o Xander? Estou considerando Estou considerando fazer O que ele me mandou fazer na partida Estou em prantos aqui Nunca fui tão maltratada Estou muito nervosa Já quebrei meu computador inteiro Preciso de um teclado novo Bati com ele Dez vezes Na minha própria mesa Estou desorientada Louca Maluca Surtada Preciso de ajuda Tem certeza, Daniele? Pelo amor de Deus Eu vou ser a mulher, viu? Tá, pode ser Pelo menos no jogo, né? Olha como que ela é tirona, gente Esquadrão Antitonho Mandou cinco reais Brina Já está deixando a barba crescer Pra aderir à nova moda Olha Obrigada, Esquadrão Antitonho Pelos cinco reais Sim, já estou deixando a barba crescer O chuchu já está plantado A Riot já serve para agradar em céu O homem cis, hétero Trancel e Femcel Como a Brina Eles não gostam Trancel é o caralho Felipe Lacatos Vai tomar Vai se fuder Vai continuar multi nele Agora Cabrina, qual é o plural de Helena? Ele... Ah, 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 ah Ele não É, essa piatoca aí O caminão pode fazer Oxe, o plural de Helena não é Helena? É? É É É É É É É por dar uma mão Naquele É por dar uma mão É por dar uma mão É por dar uma pessoa Que é assim Só que é o plural de Helena Aí a pessoa que falou Helena não Vem cá, Diom Vamos Replicar Bondinha, gatinha, miss, bumbum Vem cá, fia no espelho Bom dia, dona furacão da CPI Bom dia, gatinha, miss, bumbum Bom dia Bom dia, dona furacão da CPI Bom dia Ai, que linda a minha missão aqui no Roblox, ó Sobre Filha do Deus vivo Amo a Deus acima de tudo Brasil acima de tudo Deus acima de todos Acho Jesus Cristo fofinho E o diabo feio e chato E uma passagem da Bíblia, ó Então ele mudou o meu choro em alegria Me arrancou a roupa da tristeza E me fez vestir de alegria Deus Olha que lindo Meu perfil nem lembrava que era tão evangélico Tá me estressando O que é isso aqui, gente? Vem cá, Sony Oi O que é isso aqui? Ó, Vim, vem aqui onde eu tô Tem um andarilho aqui com uma mochila, um macaco na costa aqui, ó Pega dele, pega dele, pega dele Andarilho tem coisa Vem, vem, vem aqui, ó Eita, peraí, deixa eu ver Mas ele tá armado, mas ele tá armado Pega dele, pega dele Vai, 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 tá todo branco Pega essa porra, pega essa porra Junta nele, junta nele, junta nele, junta nele Pelo amor de Deus, cara É impressionante o grau de maldade que vocês têm Mas isso não vai ficar assim não, cara Junta nele, junta nele, junta nele, amo Dropou o quê? Eu estudei um pulo no vídeo Ah, eu tirei o PVP, ó Eu tirei o PVP O que é que ele dropou? Quem pegou o drop nele? Eu não sei Eu não peguei nada Toda vez essa porra dessa areia movediça Ai, eu vou... Calma aí Não, mas não Não, eu ia tomar o cavalo Caralho Caralho Que é isso? Que é isso? Caralho Gente Pega o boi, pega Gente, socorro Solta ela Socorro Socorro Não! Volta ela. Chegou e falou que não acredita na crença deles. Gente, eles juntaram em mim babado. Foi que nem aquele andarilho que a gente juntou nele. Eu espero não ser, porque eu não sei. Vai ser agora, Demi. Tô sentindo. Deus me lembre. Fiquei tão triste pra você, Sonaya. Ai, eu fiquei tão triste pra você, Sonaya. Ai, eu fiquei tão triste pra você, Sonaya. Ai, nossa, o carro está... Sai! Falou com isso daqui, ó. Pega. Pega. Faz o canto. Não, não falei canto, não. Ó, agora eu vou fazer, ó. Ah, cara, que bosta, mano. É flash aqui dessa desgraça, desse viego toda hora, essa merda. Eu guardei, 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 pra no final eu errar. Que, 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 que? Eu flash e eu... 4 segundos, eu flash, eu flash. Vem, vem que eu flash. Eu flash também. Nossa, eu não chego. Não pegou, não deu range, não deu range, não deu range. Pegou, pegou, pegou. Aqui, aqui. Sai bem. Eu pego, pego ela, pego ela, pego ela. Pega, 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 pega. Meu Deus, Sabrina. Ela não pega não. Vai, Jaquita. Jaquita. A nossa menina. O flash, a nossa menina. Ele me taca o taco daqui? Acho que ele não consegue. Ele vai derrubar? Ele vai me derrubar? Ele vai me derrubar? Gente. Eu tô indo ajudar a menina. Tem alguma coisa de esquisito? Ele derrubou a folha em que eu estava. Eu tô indo pra casa. É, mas é porque... Cabrino, cabapuru. Cabapuru é você. Cala a boca. Olha, você me respeita, viu, Branca? Meu irmão, sai com dancinha aqui. Ele faz, ele sabe o que fazer. Palhaçada. Tem os esquil, tem o dragão. Ainda pronto não, Vili? A dancinha aqui, ela é muito old tradicional do Fortnite, né? Todo mundo sabe fazer. É. É, meu irmão, você sabe fazer essa daí que você tá fazendo. Dá uma sensação aqui, Sabrina. Essa aqui, ó. Mas essa daqui era paga. Que palhaçada. Não, não. Mas é porque dá um... Aparece que você morreu, né? Ó, fica olhando. Ai, que horror, mona. Que coisa feia. Fica parecendo o diabo. Ai, sabia. Eu tava com... Tá rupiado. Ela tá vindo aqui? Não, não. Tá aqui, me dando... Gente, ela não me achou. Ué, como que ela sabe aqui? Ela tá te fazendo espalhada? Não sei. Ela não me viu. Ela veio. Ela vai e volta. Eu tô aqui no escuro. Vai tirar a mata, né? Corra, Benso! Corra, Benso! Corra, Benso! Corra, Benso! Corra, Benso! Cílico! Vai, vai, me esconde. Vai, vai. Aqui, ó. Ela tá indo aí, ó. Vai tá com a machado. Calma, calma, calma. Errou, errou, errou. Ela tá arremessando os machados. Que que é essa aqui? Agora ela vai voltar, viu? Um todo. Seguei, seguei. Ela quis em você mesmo, viu, Benso? Ela quis em você mesmo, viu, Benso? Ela quis em você mesmo. Ela quis em você mesmo, viu, Benso? Ela quis em você mesmo. Passa no buraco com a mamãe, que eu vou tentar pra você. Ela não vai pegar a... Nossa, Sabrina. Agora você mata ele só na explosão. Você matou! Você vai comer agora! Você tem esse Red aqui, amiga. Já que a passiva tá barbarizando o Red. Matou, agora você vai comer. Agora você vai comer a Vanessa, então. Já sai, Ben. Tá bom. Tô indo comedores de prima. Tô indo comedores de prima também. Tô indo bot, hein. Tenho ult e everything. Tô já miuta. É, meu querido. Tá pensando... Olha que Tibia. Isso não é um Tibia, é uma família... Oi, gente, tá num bom Line Ground aqui, ó. Vamo prestar atenção e ganhar o jogo. Tente aqui na frente, ó. Tem mu. Aqui, ó. Tente aqui, ó. Tô me curando, tô me curando. Tô acertando um tiro. Bora! acertei alguns deitei amo tá ali ó, ali também não mata, não mata, não mata o do meio cagabundo, matei boa aqui na direita, aqui na direita tem gente aqui, ele tá em cima da pedra e aí e aí e aí brincadeiras bobo e gostosas partidas bobas e gostosas porque com a gente é assim na mira também pois é pois é então usar o que não conseguiram o cheepers cheepers ai ai to vibrando to vibrando ai to molhada to gozando eu estou gozando ai velzinha putada olha que demencia isso senhor gente olha isso cara o cara passa correndo e ele me da um tiro velho não é normal isso isso não existe não alguém clima isso pelo amor de deus do amor agora eu fui a mais viva do mundo ai ai amei não fui a mais viva do mundo não ai boa viu vanessa boa sua vagabunda você me bagou sua maldita maldita seja tua filha da puta vai me mata vai me mata vai me mata filha da puta filha da puta eu não sei se eu não consegui ganhar uma aula de você não sei fazer o que demais a hora que a gente ganhar uma aula de vai ser só o que demais ai ooo que delicia Eu canto demais Não tô ouvindo a dele A dele tá sussurrando Alô Bota na pipoquinha Ué, a coisa da Demi tá ficando verde aqui, mas não tô escutando ela Bota aqui, bota aqui, bota aqui Eu tinha ficado verde, achei que ela tava falando baixinho Mas eu também não tô ouvindo ela, não Alô Ah, tá pra apertar pra falar Alô Bota na pipoquinha Alô Acho que tá bugado o Discord da Sabrina Tá ficando verde a voz dela, mas não tá saindo Demi? O meu? Não, da Demi, será que ela tá ouvindo nós, a Demi? Demi Ixi, vou tirar ela da sala aqui do LOL Alô, palhaço É da fuda ignorando nós, a Demi é muito falsa, credo Alô, palhaço Sabe, vou tirar ela aqui da sala então, que ela não tá falando nada, não põe a Leme Ela só tá com um problema no microfone Como é que ela coloca a Leme, manda ela colocar a Leme Põe a Leme Você é muito burra, toda vez que ela cai na mim é um babado, né? Meu Deus do céu Então, toda vez que ela cai eu não aguento Aqui ó Ah, Demi de palhaçada, moleque Vocês vão reagindo e eu já volto, vou pegar pra mostrar pra vocês, tá? Ai, ai, Doni, é sua culpa, você tá botando energia negativa, filha da puta Ai, bumbum é tudo, tá? Minha coregrafia é de bumbum Mas vamo lá fora e não tombar, vai É o quê? Vamo lá tombar as crianças fodidas Vamo, gata Ainda tô indo na pose, ó Eu pego na pose, querido É Isso, gata, é uma gangue rindo Chegou a gangue dos brinokers, meu amor Vai, gente, tem que ficar uma em cima do outro, pega espaço aí no meio Vai, gata Ai, a Luana White aqui era da de graça, né? Não é isso, gata, não dá jambilha muito demais, elas Olha lá, olha lá quem beijava Vai, filha, fique atrás de mim Que não dá nem pra ver a coreografia direita aqui na live Fica muito enfumontoado Isso é como eu faço todos os dias Uau, uau Ah lá, a gente tombou muitas crianças fodidas São gatas Ah, a Gingol trola muito, bicha A Gingol, bicha A Gingol empilhando muito Ai, tá me estressando já essa porra Todo jogo ela fez empilhambar, porra Qual a música que você queria, se não é, você pediu? É, tomboy do de idol E o live pic, gente, eu coloquei por conta de vocês Porque muita gente pediu live pics Porque as estrelas andam muito bugadas E muita gente não consegue O gemidão da moto Ai, uau Eu coloquei o gemidão da moto Porque vocês ficam pedindo pra mim fazer o gemidão da moto Eu falei, então eu vou colocar no donate Que quando eles quiserem ouvir aqui na live Eles vão ter que me dar dinheiro Comigo É porque eu não tava com o negócio class Assistindo você do Uruguai E isso muda o que na minha vida, meu amor? Se você tá me assistindo do Uruguai, do Brasil Da África, do Japão Da Austrália Isso muda o que, querido? Só porque você tá achando que você é melhor do que os outros vir Só porque você tá no Uruguai, meu amor? Eu, hein? Pra sair do país e pra ir pro Uruguai Pra sair do país Pra ir pro Paraguai Pra sair do país Pra ir pro Chile Melhor ficar dentro do país, meu amor Viagem internacional pra mim É sair daqui Ir lá pros Estados Unidos Ir lá pro... Pra Paris Ir lá pra um lugar bem distante Agora você sair daqui pra você Ali do lado, meu amor Tá assistindo quase daqui do lado da minha casa Se pegar o Uber, eu chego aí Close de Uruguai, bicha Do nada, esse close do Uruguai Ah, vai Tudo que é da close aqui nessa live Pera aí Falklatch Olha isso, viado Esse village Uma esmeralda por uma picareta de diamante encantada Sabrina, segura ele aqui Segura aqui Que eu vou fazer o grão Fica aí Vai Mas eu quero pra mim essa picareta É o que eu achei Pode ficar, mas pera aí Vai, pega ali então Pega ali então Pera aí Sabe o que você faz? Pega trigo ali Tem gold aí em casa Não, pega trigo ali Aí você troca com outro village Trigo por esmeralda E troca aí Então, eu tô indo pegar gold Porque em casa tem gold aí E esse daí troca um gold pra uma esmeralda Vou trocar um monte É, eu não vou dar terro não Deixa eu ver Que menino Pra ficar trocando É só ir pra picareta com ele, Demi? Os nativos da terra aqui Tão me batendo também Socorro Falclash, faz um barquinho aí então Que eu não sei fazer Oh, porque sabe o que você faz? Um buraco bem grande na terra aí Me dá aí, me dá aí, Falclash O Benzmeraldo Tem que trocar com ele pra guerra Ah, ele morreu É porque eu comprei Então me dá minha picareta, né, meu filho Eu que achei Picareta Viado, era mentira O que? Era fake Toma Nossa, ele Que ladrão Por isso que ele sumiu Que filho da puta Meu Deus Só o golpe Gente, quando você toca Ela fala Mentira Fake Que filho da puta Que aconteceu? Tô mãe é puta Gente Mano, bem que eu vi Que ele tava amascarado Foi por isso então Falclash, não dá pra confiar Nos mascarados não Desgraçado Botei aqui Que tipo de mierda que são, louco Ojalá estenda no espanhol Hijos de puta Arruma aí Que eu vou arrasar ele agora Não, faço questão Fica até eficaz, sem problema Olha o seu botão aqui Comunicação Cala sua boca, boludo Filha da puta Desgraçado Já, já Dos infernos Tá fazendo nada de DPS Seu forno Viado Cala sua boca Vai, seu fudido Só tá jogando Arruma de fufo de graça Cala a boca Seu boludo Nojento Cala a boca Faltam só Dez segundos Múrio Filho da puta La prostituta Tu madre Eres vagabunda Prostituta Penderro Maradona que morreu Maradona que morreu, meu amor O Maradona que tá morto, gato Tá sete palmos debaixo da terra E o Maradona já morreu Claro Eu já aceitei pra mim que eu casei com um viado Sauda você aceitar, né? Que eu casei com o quê? Com um rapazinho Eu já falei que eu vou te transicionar, Vanessa Eu vou voltar a ser menino Eu sou assim Eu apenas adormeci o rapaz que vivia dentro de mim Só que o monstro tá pra sair da jaula E a qualquer momento eu vou cortar o cabelo E vocês vão ver Quando eu tiver com o meu topete E a era Sabri Moigano Vem aí Pois é Você vai ser cis, trans, cis, Sabrina Calma, até eu me perdi nessa agora É, cis, trans, cis Ou melhor, gente O que eu vou fazer Vai ser o seguinte O meu sonho Eu vou até botar a moça aqui pra falar O meu sonho verdadeiro Era ser um homem trans Aí o que eu fiz Eu transicionei Agora eu tô na metade do sono Eu transicionei pra mulher Eu era um rapaz Me transicionei pra mulher Botei o peito Falta a buceta Depois da buceta Eu vou destransicionar pra voltar E vou ser um homem trans É o meu sonho E eu tô quase completando ele Porque eu decidi que eu quero ser tudo E mais um pouco Porque eu acho que ser a primeira mulher trans grávida no mundo A primeira mulher trans grávida no mundo Ainda não é o suficiente pra mim Eu preciso ser a primeira Eu preciso ser o primeiro homem trans Ex-mulher trans Ex-homem cis A engravidar Engravidar Eu vou entrar no Guinness Book Ela tá querendo O que é isso? Ela tá querendo É tanta coisa O Magagagagagaga mandou 5 reais Passando pra desejar um ótimo fim de ano Pra estreames trans Transição Transcrição e Legendas por Quintena Coelho